Aê, é o Davi que tá na voz, pega a visão Canquei pra amenizar e desestressar a oração pra Deus me iluminar Com suas razões possa me guiar Tô no caminho estreito, sacola, fone na sinta quadrada A dream pra ficar de quebrado Te assisto, irmão, não dá oportunidade Se escolha o crime, me adota No plata, faz sua cota Gramas e gramas por dia, boysão, vem querendo o quilo sentado Seu pai não é aquele policial forgado Sai fora, sai vazado Na favela não entra mandado Digo em ramelão, tá marcando os irmão Pode, pai, lixamento Pro dele tá infiltrado Conforta sua, passou papo, tá atrasando a família Os coisão, tá entrando, sem deixar rastro Carai, que rato, mapeando a quebrada Ligando os fardados, arrastando o que arromba Fadi como esses dias, quase saí de vala Minha filha é choradeira, cena de louco A cidade é direta e reta, se não para a operação Pra você vai ser sem perdão A revolcão, atenção do alto do morrão Pura revolta De sequência mandei repa a mente amarela Pensando no tempo de escolha, minha mão que me tirava Jogo virou Hoje você entrou nas ideadas Tá suave, quem julga é teu Verdade dos faixas cantou Desce e sai, teve uns que retornou Pode, pra Deus abençoar Permitir essas vivências pra ter história Meu futuro tava escrito, ele que brilho de tom Eu me lembro como se fosse ontem Brigando de pega, pega, bolinha de gude, pica e esconde Ficava na rua até tarde conversando com os parceiros Não falava de moto, mulher, carro ou dinheiro Eu era tão feliz quando tinha vários amigos Nossa morte levou, que me abraçou, só estão comigo Quando criança era muito inocente Não tinha maldade nem revolta na minha mente Fui crescendo, aprendendo, a mente desenvolvendo Pensei em entrar pro crime, mas meu Deus não é pequeno Perdi vários que eu achava que era meu amigo também Mas pedia em minhas orações livrar de todo mal, amém Música 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 Obrigado.